Olá pessoal, tudo bem? Pra quem ainda é novo no canal, né? Pra quem é novo no canal, eu sou a Fabi da Arte em Biscoito, tá? E eu venho trazer rapidinho um passo a passo desses vasinhos que eu faço pra colocar nos meus puxa-saco. Eu vou estar trazendo o vídeo do puxa-saco depois, porém se eu gravar todo o processo em um vídeo só vai ficar muito longo. Então o que eu fiz? Eu resolvi gravar fazendo os vasinhos, porque esses vasinhos eu uso em todas as decorações do meu puxa-saco, tá? Aí depende do que o cliente me impede, tá bom? Desde já quero agradecer vocês, a todas vocês que estão comigo agora, tá? Eu quero agradecer, muito obrigada pelo carinho, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Pra quem tá assistindo, eu agradeço, pra quem vai assistir depois, eu agradeço também, tá? Pra começar, gente, ó, eu gosto de usar a massa pele morena pra todos os meus vasinhos, tá? Porque é uma cor neutra, que qualquer cor que eu vim fazer o puxa-saco, eu acho que essa cor combina, tá? Eu uso a pele morena, eu uso mais ou menos 13 gramas de massa, tá? Faço uma coxinha, vou achatando aqui, ó, tá? Venho aqui, ó, e faço essa marcaçãozinha no meio. Pode fazer, gente, vazinho, ele não tem, tem vários estilos de formato, tá? Esse é o que eu faço, tá bom? Ó, vou esticando aqui, vou achatando, ó, vou alisando, aqui, assim fica mais fácil, ó, tá? Então, quando eu for fazer o puxa-saco, eu já vou tá com esses vasos pronto, sequinho, pronto pra colar, tá? Porque é um vídeo que vai ficar muito longo se eu pintar, fazer todo esse processo, tá? Feito isso, gente, ó, eu compro esses ramos aqui de flores, tá? Esse foi o menor que eu achei, que a cliente me pediu de girassol, eu já cortei, tá? Pra esses matinhos, eu compro assim também, ó, separado, aí eu vou cortando, ó, no tamanho que eu quero, tá bom? É, eu uso o Tecbond, tá, ó, você viu como é simples, né? Só fazer essa base, ó, eu tenho esse marcador de massa, que eu posso dar um detalhe nele, tá bom? Pode ser qualquer marcador que você tiver aí, tá? Eu uso o Tecbond, eu venho aqui, ó, eu vou fazer com esse, eu tinha feito com esse, vou fazer com esse. Eu vou tirando, vou colocando os tamanhos que eu quero, ó, faço o Tecbond, vou aplicando todo o meu vasinho, tá? Como o girassol é um pouquinho grande, eu só resolvi colocar um girassol em cada vaso, tá? Quando é umas flores menor, eu coloco mais, tá bom? Todos os meus puxa-saco, eu faço essa decoração. Tem cliente que sugere outras cores, tá? Ó, feito isso, venho aqui e coloco o girassol. Tá, um pouco grande eu corto, tá bom? Ó, simples, bonito. Tá, poderia fazer de biscuit, poderia, mas eu já acostumei a fazer dessa forma. Então, eu sempre faço vários, tá bom? Deixo secando, quando eu tenho pedido do puxa-saco, eu venho e faço a decoração, tá? É isso, não tem muito, não vou demorar muito com o vídeo, não tem muito segredo, tá bom? É só um vídeo rápido, simples, tá? Pra vocês aí, que eu tenho certeza que vocês vão fazer esse puxa-saco, tá bom? Ó, tá? E obrigada mesmo a todos, tá? Fique com Deus, compartilhe aí o nosso vídeo pra nos ajudar, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá bom? Beijos! Tchau, tchau.